Eu é que não vou me casar, vocês vão ver como eu dou azar. Quantas mulheres que eu tive, nenhum monge vive juntinho de mim. Pela sorte eu sou condenado, mulher do meu lado, todas dá o fim. A primeira mulher eu amava e me abandonou, a segunda mulher também foi e nunca mais voltou. A terceira mulher que eu tive, eu não sei que fim ela deu. A quarta mulher criou asas, a quinta pesteou e morreu. A sexta mulher me deixou, a sétima mulher faleceu. A oitava um caminhão pegou, a nona veneno bebeu. A décima mulher que eu tive, internar com ela porque enlouqueceu. É pra vocês verem como esse mulher viu me dá azar. A décima primeira mulher, um chofé lhe convenceu. A décima segunda mulher, um velho careca mordeu. A décima terceira mulher, por um guarda se derreteu. A décima quarta mulher, um barbeiro lhe escondeu. A décima quinta mulher, está infame e fugiu por um judeu. A décima sexta mulher, um soldado lhe escondeu. A décima sétima mulher, atrás de um locutor correu. A décima oitava mulher, um pelé se comprometeu. A décima nona mulher, esta fugiu com Romeu. A décima segunda mulher, um soldado lhe escondeu. A décima segunda mulher, um soldado lhe escondeu. A décima segunda mulher, um soldado lhe escondeu.